Mesmo que milhões de automóveis e pessoas circulem pela pomposa avenida Jamel Sicílio, um cobiçado quadrilátero com edifícios imponentes, shopping center badalado, escritórios famosos, restaurantes e dezenas de atividades com boa representação no PIB goianiense, poucos sabem quem foi a pessoa de Jamel Sicílio. Com a inauguração do Complexo Viário, um majestoso projeto entregue recentemente pela administração Rogério Cruz e que está sendo elogiado porque melhorou de forma cabal o trânsito na capital, vale lembrar que Jamel Sicílio foi um deputado de rara integridade moral, um empresário historicamente reconhecido pela dignidade com que sempre tratou seus funcionários, pioneiro no segmento de concessionárias de automóveis. Como legado, tendo falecido precocemente de câncer, deixou uma belíssima família. Olho no olho, estou certo que seus filhos, netos e bisnetos, devem estar orgulhosos com a perpetuação do nome Jamel Sicílio, numa obra que gratifica todos os goianos. Ativos e reconhecidos por honrar a memória do patriarca, inclusive mantendo a tradição ética e progressista que lhes foi peculiar, a cidade e o clã estão em festa.